A arquitetura privilegia o estilo neoclássico. O projeto, as linhas do Palácio Imperial de Petrópolis. A reprodução foi a pedido do antigo dono, Fábio da Silva Prado, prefeito de São Paulo na década de 30. A mansão, localizada num dos endereços mais charmosos da cidade, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, é a memória histórica da expansão urbana da primeira metade do século XX, quando as elites paulistanas saíram do centro para os jardins. O lugar ainda é promissor, mas claro, mudou muito. A casa é cercada por prédios e trânsito intenso. A função também não é a mesma. Quando foi construída em 1945, a mansão era apenas mais uma residência. Hoje é o testemunho de como vivemos ao longo dos tempos. Funciona aqui o Museu da Casa Brasileira. Criado em 1970, o Museu da Casa Brasileira conta com um acervo que mostra a evolução do mobiliário desde o século XVII até o final do século XX. Mas as atividades do lugar vão muito além da disponibilização do acervo. A jornalista Adélia Borges, atual diretora do Museu da Casa Brasileira, vai fazer um passeio com o Almanac hoje. Adélia, entre os vários móveis que estão disponíveis aqui para visitação, um me parece especial. Explica para a gente como que podemos entender a evolução da sociedade por meio da cadeira. A cadeira é um móvel quase que... ele exemplifica essa evolução. Uma evolução social, técnica, de materiais, tecnológica, enfim. E também muito de comportamento. Você vê que essas cadeiras mais antigas que a gente tem, como essa cadeira aqui do século XIX, é uma cadeira senhorial, imponente. É uma cadeira também de um momento em que você tinha relações familiares muito mais impositivas do que você tem hoje. O chefe de família assumindo o seu papel de chefe de família e mandando aquela estabilidade e tudo isso. Aí quando você... e também outra coisa que a gente tinha na questão técnica era a disponibilidade de trabalho de artesãos maravilhosos que faziam trabalhos fantásticos com a madeira. Entalhes, trabalhos muito apurados, preciosos e tudo. Agora, é também uma época em que esses bens estão mais restritos à elite. Quem tinha dinheiro para comprar isso eram as pessoas da elite. As pessoas do povo sentavam em banco, sentavam em rede, em esteira no chão, não tinham acesso a esses móveis. Aí, quando a gente chega... Então, você vê até ali no final do século XIX, ainda a coisa senhorial. Quando a gente chega ali no século XX, aqui nessa fileira de baixo, a gente já tem o início da industrialização do móvel. Então, isso já começa a uma democratização de acesso ao móvel, as pessoas começam a poder comprar e a cadeira vão vindo... Você tem a questão da funcionalidade, então, por exemplo, a cadeira com rodízios, para você se movimentar, você senta enquanto trabalha, mas a sua cadeira se movimenta, né? E aqui nós temos a década de 30, essa primeira cadeira tão bonita e que muita gente ainda tem na memória essa cadeira de um escritório de em casa ou era a mesma que fabricava também as cadeiras dos cinemas. Aí a gente vem para novos materiais, como o metal. Aqui a gente chega, na década de 40, o início do móvel moderno, qual é o móvel moderno? É um móvel totalmente despojado, é um móvel sem linhas, tudo nele é expressão pura, é expressão mínima para aquela função que ele quer ter. E aí uma coisa adequada também ao nosso tempo, à nossa época, ao calor dos trópicos, e aqui também dentro dessa mesma linha da simplicidade. E o que a gente vê é que há uma evolução também comportamental, né? Antes você tinha relações familiares muito estáveis, as pessoas se casavam uma única vez, a não ser em casos muito raros, né? E os móveis ficavam para a sua vida toda e eram legados para os filhos, que legavam para os seus filhos e por aí vai. Hoje, quantas vezes a gente muda de casa? Quantos casamentos as famílias estão tendo? Quantas vezes esses lares são refeitos? Então o móvel quase que acompanha essa mudança de comportamento mesmo na sociedade. E até pelo próprio material que você já citou, né? No século XVII, XVIII, eles eram peças únicas, custavam caro. Hoje, com a industrialização, com novos materiais, eles também não são feitos para durar para várias gerações, né? É, é o que a gente chama obsolescência, aquela coisa que já é planejada para durar pouco tempo, né? Agora, tem alguns designers hoje, isso a gente mostra em alguns móveis aqui do museu também, que querem voltar àquilo, aquela ideia da confiabilidade, né? Aquela ideia de não ser descartável. Porque a gente chegou num determinado momento, no século XX, lá para 1980, assim, que a gente tudo virou descartável, né? Tudo virou descartável, você compra as coisas, você usa e joga fora. E hoje, há um repensar disso, até dentro de um novo princípio ecológico. Então hoje os designers já se desenham, projetam os seus móveis pensando na ecologia, pensando na durabilidade, pensando em você não descartar. E nós, consumidores, estamos começando também a rever a nossa relação com os objetos. Você quer jogar fora a cada cinco anos o que você compra, ou as suas relações, ou a sua vida, ou você quer construir coisas que sejam mais perenes, que sejam mais honestas? E que, agora, há toda uma procura, novos materiais, hoje a gente vê até cadeira de papelão, aí ela é feita para durar menos mesmo, mas ela custa muito menos, e ela pode ser usada até em situações, em situações para criança e tudo. Enfim, há uma série de, o que é interessante a gente observar, há uma série de condicionantes técnicas e econômicas, políticas, levando a gente a olhar o móvel. Então você vê o móvel como um sintoma da evolução da sociedade. E o museu, de certa maneira, procura privilegiar móveis que foram inovadores para a época de vanguarda. Exatamente. Você vê um móvel como esse, de metal, é uma época que ele chocou muito. As pessoas só estavam acostumadas até então com o uso da madeira no móvel. Então, ela foi muito inovadora, e ela abriu um leque de novas possibilidades ao incorporar um novo material. E o que a gente vê é essa outra cadeira ao lado dela, também ela é uma cadeira feita por um português que chega no Rio de Janeiro e que vê que no Rio de Janeiro, um lugar quente, as pessoas usavam aquelas sofás com brocados, com veludos e suave, não tinha nada a ver com o estilo de vida. Poderia ter com o estilo de vida francês, mas não com o estilo de vida tropical, carioca, brasileiro. Então, ele propõe isso, que é um móvel despojado, um móvel que acompanha a arquitetura do Oscar Niemeyer, acompanha a arquitetura moderna. Então, eu acho que quase todas as peças aqui, ou todas as peças que estão aqui, se a gente puder generalizar, elas são indicadoras, muitas vezes elas prenunciam uma nova época, à medida em que elas estão surgindo. A gente vê aqui alguns móveis muito altos, quer dizer, as casas também eram mais altas. Hoje, os móveis são cada vez menores também. Essa é uma outra tendência. É uma outra tendência. Eu acho que a gente, todo mundo, acho que já nasceu numa casa um pouco mais folgada, com mais espaço do que vive hoje. E você vê na Europa, no Japão, isso já existe há mais tempo. E é uma coisa que está chegando aqui no Brasil agora. Então, na hora em que as casas encolhem, os móveis também precisam encolher. Mais do que encolher, eles precisam ser versáteis. Então, você tem que ter móvel que abre e fecha. Quando você não está usando, ele está fechado. Quando você usa, você abre. E é móvel fácil, móvel realmente móvel, fácil de movimentar. Porque antigamente, quando você tinha os grandes espaços, e as famílias muito assentadas, você não precisava ter um móvel leve, que você não queria arrastá-lo. Ele poderia ficar ali a vida toda, e ficaria ali sem ninguém mexer com ele. Mas, então, a funcionalidade das coisas mudou muito em razão dessa diminuição do espaço das casas e dos apartamentos. As casas no passado eram maiores do que as de hoje. Mas, e aquelas pessoas que não tinham morada? Fala um pouquinho sobre os móveis dos viajantes. Esse banquinho, era um banquinho usado pelos bandeirantes que iam viajar pelo interior do país e não tinham espaço para ocupar. Então, você vê aqui, olha que exemplo de design minimalista, né? Totalmente fechado, ele não ocupa espaço nenhum. E, quando as pessoas, então, chegam num lugar, elas abrem. É uma coisa que tem um valor fantástico. Esse é um dos móveis do nosso acervo que a gente gosta mais, porque ele reflete essa coisa, que a idealização, ela atende a uma necessidade. Então, qual é a necessidade aqui? De você ter coisas para levar na sua viagem e você chegar a ter um mínimo de conforto. E coisa que ocupe pouco espaço, porque você está viajando, você não tem, está viajando em condições precárias. Imagine os bandeirantes, em que condições eles viajavam, né? Então, é um exemplo maravilhoso de design bem feito que atende plenamente a função para a qual ele foi projetado. Agora, esse outro móvel que a gente tem aqui também segue essa mesma linha. Aqui já pulando um pouco no tempo, né? Essa daqui é a casa da pessoa, na verdade, né? É a casa, você percebeu bem. Porque esse é um móvel feito já no início do século XX por um paranaense e ele fez esse móvel para atender a demanda de um trabalhador de circo. E aqui ele fez uma coisa fantástica, que é um móvel três em um. Então, você tem esse móvel, ele pode ser penteadeira, ele pode ser escrivaninha e pode ser cama, como a gente vai ver no decorrer da montagem dele. Então, durante a noite, abre-se, vira cama e durante o dia, aqueles vários nichos, inclusive nichos para guardar coisas. E ele é todo cheio de detalhes. Então, para você mexer aqui, a perna dele, para que essa perna não caia, ela passe aqui, você tem uma travinha, aqui você tem outra travinha. Então, ele é todo cheio de detalhes que mostram a funcionalidade incrível dele. Outro detalhe muito interessante é que ele mostra aqui no móvel a vegetação do local. Ele mostra as árvores de araucária, que existiam amplamente na região sul do país. E o puxador da gaveta é o telhadinho da casa, o telhadinho da casa de Sapé. Então, é também um móvel que reflete o próprio meio ambiente em que ele foi feito. Capricho total, né? Capricho total. E se você vir hoje, o design moderno, o design contemporâneo, o que ele prega? Ele prega exatamente isso, a versatilidade do móvel. E, de novo, atendendo aquilo que a gente já falou, essa coisa da população nômade. Hoje, você tem pessoas que trabalham em grandes empresas, por exemplo, se mudam, moram um tempo num país, um tempo no outro. E precisam de coisas práticas, de coisas que abrem e fecham, coisas que sejam realmente flexíveis e versáteis. Então, aqui você vê essa coisa, né? O design é uma arte do cotidiano, é uma coisa com a qual a gente convive. A gente convive tanto que a gente nem se dá conta de que ele existe. Mas ele existe e ele está atendendo a necessidade, né? Qual é a sua necessidade? O que você precisa e o que você quer, o que você gosta? Então, o projeto bom é esse projeto que atende às suas necessidades e, mais do que atende, te encanta, te captura, né? Te conquista, como esse aqui, que os visitantes aqui, realmente, na hora que veem esse imóvel, se deixam encantar pela beleza de projeto que ele representa. Passado e futuro na mesma casa. Ativo, o museu realiza, desde 2003, diversas parcerias com instituições governamentais do Brasil e de outros países e também com a iniciativa privada. Uma prática que ajuda a manter o prédio histórico e proporciona intercâmbios culturais. Exposições que mostram como vivemos nas mais variadas partes do mundo e como nos relacionamos com o meio enriquecem os olhos daqueles que passam por aqui. É através das exposições temporárias que a gente procura mostrar que o museu não é apenas um depositário do passado e da memória, ele é isto sim, mas ele deve ser mais do que isso. Então, através de todas essas exposições que a gente faz, em geral a gente tem duas exposições temporárias simultaneamente, a gente procura mostrar o presente para poder fazer uma reflexão, uma prospecção sobre o futuro. E aí entram coisas muito variadas, aí entra uma coisa muito high-tech que a gente traz do novíssimo design britânico, entra o design popular da Bahia, o que as pessoas fazem nas ruas, lá para atenderem a sua própria necessidade, entra um grande designer, grandes designers que trabalham, por exemplo, com a madeira, como a gente mostrou aqui o Carlos Mota, entra um projeto de arquitetura, um concurso como Jovens Arquitetos promovidos pelo IAB. Então, é todo um mosaico através do qual a gente quer fazer uma prospecção para onde vamos, que rumo a gente deve tomar e para a gente retratar essa imensa diversidade de pensamentos e de expressões que a gente tem nessas áreas. E para onde vamos, Adélia? Como deve ser a Casa do Futuro? Pela sua experiência, o que os designers estão apontando? Realmente segurança, conforto, praticidade, claro, tudo com muito auxílio da tecnologia, ainda é o tripé básico do design, da arquitetura? Ainda é o tripé básico. É difícil a gente falar, porque é uma pergunta ampla, né? A gente poderia ficar horas aqui debatendo. Mas se a gente se atende ao que o museu tem mostrado, né? A gente vê uma das realizações mais importantes do museu é o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. foi instituído em 1986, uma época que ninguém falava em design, quando até dirigia o museu um grande publicitário, Roberto Duailib. E a gente vê coisas fantásticas que os designers, país afora, estão construindo, né? De norte a sul do Brasil, para tornar a nossa vida melhor, para dar mais qualidade de vida para a gente, dentro desse tripé que você apontou. E aí valem muitas ideias, né? Novas ideias. Desde a gente vê que a gente tem caminhado para o despojamento, né? É um momento de informalidade, não é um momento de tanta... não é um momento de cisudez, como já foi, de muita seriedade. É um momento de informalidade e é um momento também de muita preocupação em que o projeto extrapola ele próprio. Então há essa preocupação, por exemplo, muito grande hoje, com ecologia. Como que esse projeto, ele usa recursos renováveis, ele faz bom uso desses recursos, ele agride o meio ambiente ou na sua elaboração ou depois quando é usado. Então é todo um conjunto de fatores que a gente vê. Num dos últimos... No último prêmio, por exemplo, a gente abriu espaço aqui em novas ideias, em conceitos. Foi premiado um carro muito pequenininho, um carro menor que tem no Brasil, quase metade do menor carro hoje existente, que é feito justamente para resolver esse problema do transporte urbano nas grandes cidades. Você não tem espaço para circular, espaço para estacionar, e resolve essa questão de um jeito muito... Até os autores falam, ah, esse é um design alegre para pessoas felizes. porque é dentro dessa ideia de uma coisa colorida, bonita, muitos detalhes interessantes, mas dentro dessa preocupação com a cidade em que a gente vive, uma preocupação, portanto, que extrapola aquele objeto em si para refletir uma preocupação maior com a nossa vida, o nosso mundo, o nosso planeta. 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 A gente percebe que cada vez mais nós somos vigiados, seja no trabalho, na rua, sempre tem câmeras aí nos observando. E em casa, essa também é uma tendência? As pessoas falam, né, hoje a gente vive sob a vigilância de um grande olho que vigia e sabe todos os seus passos. Eu acho que há muita, como está havendo um acirramento do problema da segurança, realmente há todo um design feito para proteger o cidadão contra a violência. Então você vai num caixa eletrônico, ele pede várias vezes a senha, ele pede para você dar a sua data de nascimento, ele pede um reconhecimento, pede para você inserir o cartão de novo. Isso é um design feito, não para dificultar a nossa vida, porque é dificulta, sim, mas para nos proteger contra essa coisa da violência. Agora, há uma discussão sobre isso. Eu acho que quanto à questão da vigilância, hoje, na Europa, onde isso já está mais evoluído, há uma discussão, assim, não queremos tanto. Claro, a tecnologia nos propicia esse acesso, nos propicia viver nesse mundo em que todo mundo é vigiado, mas será que a gente quer isso? Então está havendo uma onda, uma coisa da privacidade. E eu acho também uma outra onda que existe no design em geral, é assim, que ótimo que a tecnologia exista, mas não vamos ser eufóricos em relação a ela ou a críticos, ou seja, sem espírito crítico. Não vamos usar tudo que ela pode nos dar, vamos ver se o que ela pode nos dar nos convém, nos agrada. vamos ver que tipo de vida que a gente quer viver e os objetos e o ambiente material que sirva para esse tipo de vida, porque senão a gente acaba fazendo um uso até burro da tecnologia, porque a gente usa tudo que ela pode nos dar, mas ela acaba nos deixando menos felizes, ela acaba nos deixando mais controlados, mais irritados, com menos tempo, para os valores essenciais essenciais da vida, que a gente precisa rever e ver quais são eles para cada um de nós. O lugar para estar reflete o ser, abriga a história e os desejos de seus habitantes, por isso a casa que acolhe todas as casas brasileiras, mais do que discutir o ambiente, quer conhecer quem o ocupa. E para se integrar cada vez mais à cidade, pratica a política da boa vizinhança. Todos os domingos, o Jardim do Museu se transforma em palco para apresentações musicais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.